Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Envelhecer é ter mais experiência, vivência, sabedoria. Mas a geração de idosos do passado nem sempre era vista desta maneira. Hoje eles têm expectativa de vida e não de morte como em outras épocas. Quantas vezes ouvimos a frase viver é para os jovens. Lutar por direitos então nem se imaginava. Antes do estatuto que trata do direito dos idosos, a velhice era quase uma sentença de morte. E quem entrava na terceira idade era considerado um sobrevivente. Música O tempo. Ah, o tempo. Implacável em seus efeitos, desejado pelos que dele conseguem desfrutar uma longa jornada. Quem nasceu há bastante tempo sabe a importância dos dias, das horas, dos minutos. Cada segundo é um bálsamo, cada aniversário uma dádiva. Anciãos, velhinhos, idosos, avós. O que eles têm a dizer? Seu Bernardino viu o tempo. O tempo se viu refletido nos olhos do seu Bernardino. O mundo é uma escola que é o tempo, nos ensinando como verve. Nunca podemos passar nosso tempo julgando nós a superior aos outros. Sempre julgamos. É melhor a gente julgar que nós estamos inferior um pouquinho do que julgar superior. Mesmo aquele que está sentado ali na caçada é um exemplo para nós, que ele não pode estar onde nós estamos. Mas é o tempo que nos traz essa compreensão de nós ver hoje como nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo. Mas houve um tempo em que ser idoso no Brasil era sinônimo de sofrimento. Naquela época nós não éramos enxergados como está sendo hoje. Ainda que não estão fazendo, mas não era. Naquela época corria para si próprio, não tinha aposentadoria. A coisa mais difícil que tinha que ter era aposentadoria. Quem trabalhava na roça morria de velho e fraquinho na roça e não tinha ajuda de nada. Alguém se pudesse tirar de nós, do que nós fazíamos, era o que fazíamos. Mas ajudar, não tinha ajuda. O Brasil vem experimentando uma grande transformação no ritmo de crescimento e na estrutura da população. O país está ficando mais velho. Reflexo da queda das taxas de mortalidade e também natalidade. Mas isso é uma análise atual. E o nosso assunto aqui... É como era a vida de um idoso bem antes, lá no início do século passado. Na época em que, no bom português, idoso era considerado encosto ou tratado como tal. Na elite dos engenhos no Brasil, os donos de engenho, eles viviam em mansões, na casa grande. E os idosos mais pobres tinham pequena propriedade e os escravos não tinham nada. O escravo idoso era realmente economicamente inviável para o dono do escravo. Nossa civilização não foi preparada para acolher os mais velhos, garantem os especialistas. Até porque, no Brasil, em 1910, a expectativa média de vida dos homens era de apenas 33,4 anos, segundo o IBGE. Naquela década, surgiu de forma tímida a primeira legislação para idosos no país, por meio de alguns artigos do Código Civil, em 1916. Em 1926, a Lei Eloy Javes entra para a história. É criada a aposentadoria no Brasil. Essa aposentadoria era muito corporativa, era ligada aos ferroviários. E é na Constituição de 1930 que aparece a velhice como objeto de aposentadoria. E depois, na Constituição de 1946, aparece o direito à aposentadoria em casos de velhice. É muito engraçado, porque a velhice era ainda uma expectativa pequena, porque as pessoas morriam muito cedo. A longevidade era pequena. Na década de 80, a Organização das Nações Unidas colocou em agenda a criação de assembleias mundiais sobre o envelhecimento, com o intuito de comprometer países, em especial governos, em relação a uma questão social que começava a ser discutida naquela época, o rápido envelhecimento da população. Em 1982, é realizada a primeira Assembleia Mundial sobre Envelhecimento, ocorrida em Viena, sendo considerada o marco inicial para o estabelecimento de uma agenda internacional de políticas públicas para a população idosa, com uma série de recomendações para melhorar as condições de vida dos mais velhos. Na Assembleia, ficou definida que a população idosa dos países em desenvolvimento é aquela que tem idade a partir de 60 anos. E nos países desenvolvidos, considera-se idoso a pessoa com idade a partir de 65 anos. Em 82, foi uma alerta mundial diante do crescimento demográfico, do aumento da longevidade. E esse aumento da longevidade alertou o mundo para a condição trágica do envelhecimento. O Brasil assegurou novos direitos para o idoso na Constituição de 88. Ainda assim, não existia nenhum direito especial destinado a ele. Algo que só chegou mais tarde, em 1994, com a Política Nacional do Idoso. A política de 94 foi uma pressão da ONU e uma pressão de baixo. Ou seja, já havia no Brasil alguns conselhos do idoso, mobilização. O SESC já tinha grupos de idosos e, ao mesmo tempo, a ONU pressionava o Collor para fazer essa política e o Brasil estava sempre atrasado. Ela foi aprovada no governo Itamar, dentro de uma visão do envelhecimento em rede, de atenção em rede, mas não tinha sanções para quem descumprisse a lei e o que foi feito no estatuto. A lei mudou 50%. Antes era ruim. O idoso é bem tratado hoje, o melhor tratado do que era antes. Porque antes não tinha tratamento nem médico, nem coisa nenhuma. Nem tinha entrar em fila. Isso é uma coisa que nem pensar. Hoje em dia as coisas melhoraram 50%. Mas precisa melhorar mais. Ao longo da década de 90, a questão do idoso passou a ser considerada em ações da própria sociedade e também em outros fóruns das Nações Unidas, substituindo gradualmente a visão dos idosos como um subgrupo vulnerável e dependente, pela visão de um segmento ativo e atuante, que deve ser incorporado na busca do bem-estar de toda a sociedade. O envelhecimento não é um caso que acontece, mas é uma sociedade que muda e que traz novas possibilidades e oportunidades para uma contingente enorme da população. Antes das leis que mudaram a vida do idoso, homens e mulheres viam no tempo um caçador insensível. Se envelhecer antigamente era sinônimo de sofrimento, no início do século XXI, algumas mudanças tentaram reverter esse quadro. Mas muito ainda precisava ser feito. O envelhecimento populacional cobrava isso. E ainda cobra. Em 50 anos, o percentual de idosos mais que dobrou no Brasil. Com esses novos velhinhos, surgiam histórias interessantes. Em vez de velhos ranzinzas, preferiram ser parceiros da vida, aliados do tempo. Eu sou feliz. É que eu sinto muito dentro de mim amor. Por ela, por ele, por eles ou por elas. Seja de que maneira, graças a Deus. Eu sou feliz assim. Que Deus ajude, que todos nós sejamos felizes. Assim como eu sinto feliz. O vento é para o fogo, assim como o tempo é para o amor. Se é pouco, apaga. Apaga logo, não é verdade? Se o tempo, se o amor for bom, o tempo não corre, não é verdade? O trabalho escravo é crime hediondo. Uma ação cruel e desumana. Nigar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Foi somente em 2003 que os idosos tiveram, de fato, garantias respeitadas por força de lei. O Estatuto do Idoso. Além dos direitos básicos, como transporte gratuito, assento e vagas preferenciais, há muito mais coisas. O direito a lazer e a prática saudáveis fizeram toda a diferença. Foi um resgate da autoestima. Só tem dois caminhos para o ser humano. Ou morre jovem ou envelhece. Não tem dúvida, não tem outra saída. Esse aqui é o João Batista de Medeiros, de 82 anos, mais conhecido como Professor Medeiros. 82 anos, muitas histórias para contar, né, seu João? É, a idade, quando bem vivida, explorada adequadamente com todos os preparos, não tem problema, ela continua cada vez melhor. Mesmo ainda tendo muita disposição, o gerontólogo tem consciência que não consegue fazer as mesmas coisas de anos atrás e que a fragilidade do corpo chegou junto com a idade. O maior número de acidentes com pessoas idosas é em casa. É no tapete, é no tropeço, é no levantar da cama, enfim, é em casa. Por isso, ele resolveu enfrentar a realidade. Comprei essa casa, fui adaptá-la para que eu e a minha esposa envelhecêssemos com segurança. Então, Professor Medeiros, eu quero conhecer, quero mostrar para todo mundo como é que é a sua casa, que é totalmente adaptada, né? Vamos lá? A primeira mudança já está logo na entrada. Professor, como é que era essa rampa? Era quatro degraus de escada, que é quando eu comprei a casa. Aí, então, o que eu fiz? Fiz essa rampa, porque degrau para idoso é tropeçar, é cair, é descer ligeiro em casa. E aqui eu chego tranquilo, subo tranquilamente, botei esses corrimão aqui, ó. Tranquilidade. Para você que está nos assistindo, que tem pais idosos e tem chance de fazer isso aqui, eu faço. Na sala, não tem tapete e nem mesa de centro para evitar batidas e quedas. Até um sistema de alerta foi instalado. Em caso de emergência, um problema sério, além do grito, da gritaria, tem isso aqui, ó. É uma campainha de pedido de socorro. Tá tudo bem, obrigado, meu filho. No quarto, um simples objeto é muito útil para os idosos. Quando necessário, que está escuro, pode escurecer aí. Aí, então, é o seguinte, eu venho aqui, ó, e toco, basta tocar aqui, três toquezinhos, eu tenho toda a iluminação, o potencial da lâmpada. Aperto aqui e desligo. E claro que o banheiro não poderia ficar de fora. Nele, o aposentado colocou barras de ferro. Uma mão segura e o sabonete aqui, ó, sabonete fazendo o banho. Aí, com a outra mão, a mesma coisa. Então, não tem sempre que estar segurando. Em 2003, a preocupação com a qualidade de vida da população com mais de 60 anos virou política de Estado com a Lei 10.741, o Estatuto do Idoso. O Estatuto, ele reúne o que há de melhor da legislação no mundo. Inclusive, o que havia de melhor no Brasil, que é a política nacional do idoso, num único instrumento. O Estatuto, ele tem mais força que uma lei específica ou solta num conjunto de leis. Por lei, o idoso que tem renda mensal menor que dois salários mínimos, tem direito a viajar sem pagar transporte coletivo interestadual. As empresas têm que reservar duas vagas gratuitas. Caso os assentos já tenham sido ocupados, o idoso terá direito a 50% de desconto. Porém, as passagens mais baratas só podem ser compradas no dia da viagem. O Estatuto foi uma grande conquista dos idosos, que tem hoje fila preferencial, vagas reservadas nos estacionamentos, além de assentos de graça no transporte público. Mas não é só isso. Os maiores de 60 anos têm direito a 50% de desconto nos ingressos para eventos artísticos, culturais e esportivos. Prioridade na compra de imóvel em programas habitacionais públicos. As pessoas com mais de 65 anos que não recebem nenhuma renda têm direito a um salário mínimo por mês. O idoso com doença grave e que recebe pensão ou aposentadoria é isento do imposto de renda. Os planos de saúde não podem mais ter aumento por faixa etária. Após os 60 anos, os idosos também têm direito a uma tramitação preferencial dos processos na Justiça. No Superior Tribunal de Justiça, basta fazer uma petição ao presidente do tribunal se o processo ainda não tiver sido distribuído ou ao ministro relator do caso. Se o beneficiário morrer, o processo continua válido e é estendido ao companheiro com mais de 60 anos. O senador Paulo Paim, que ajudou a criar a lei, conta que existem propostas para incluir novos benefícios ao estatuto. Também nos aviões, nós devíamos destinar no mínimo duas vagas para os idosos gratuitas. Eu acho que tínhamos que ter um percentual de vagas no emprego para pessoas com mais de 60 anos. O estatuto também prevê o fornecimento gratuito de medicamento pelo governo e atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde. Mas nem sempre isso acontece. O Tilea está há meses tentando conseguir fazer exames na rede pública. Eu sou hipertensa, eu tenho fibromialgia, certo? E preciso fazer uns exames. Eu estou desde 2014 sem fazer exame de sangue para saber como é que está o meu colesterol, porque eu tenho colesterol alto aqui e eu não posso fazer. Luciana, que já tem dificuldades motoras, caiu dentro de um ônibus e quebrou a perna. Hoje sofre para conseguir pegar um transporte público. Tem hora que você dá sinal, o motorista não para. E quando você vai pegar, eu tenho dificuldade, eu não dou conta de andar direito. Quando você põe o pé, eles já começam a ficar bravos, começam a falar. Tem uns que nem esperam. O NOFRE também sofre com o transporte público e o desrespeito dos passageiros com assento preferencial. Vai diante novo dormindo. O cobrador não pede para levantar. O motorista não pede para ele ceder o lugar para a rede. O cobrador não fala nada. Você vai falar, o cara quer brigar com você. O estatuto prevê punições para quem discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando acesso aos meios de transporte por causa da idade. Uma situação dessa de transporte coletivo não respeitado é ele procurar a defensoria pública. Por exemplo, se for um ônibus, a linha tal, o horário tal. Ali a empresa vai ter, ela tem a relação do motorista que trabalhou naquele dia, naquele horário. Então, aquele motorista vai responder por essa situação. Quem deixar de dar assistência ao idoso, abandonar em hospitais, privar de alimentos, pegar os bens ou pensão de forma indevida ou coagir, também é punido. Mas, para que isso aconteça, é preciso denunciar. Não precisa nem estar comprovado. Somente a suspeita já dá o direito e também é dever de qualquer pessoa procurar uma autoridade policial, procurar o Ministério Público e fazer a comunicação. Hoje eu vivo melhor, eu, consciente como sou, vivo melhor do que quando vivia trabalhando, correndo para cá e para lá, bem jovem ainda, trabalhando em dois, três empregos. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E os números só crescem. A expectativa para 2050 é de que seremos mais de 60 milhões de pessoas na terceira idade. Mas nada de desespero ou tristeza. Não é o fim da linha, não. Muito pelo contrário. Com o Estatuto do Idoso em Vigor no Brasil, estar nessa fase representa viver com qualidade. É como dizem, esta é a melhor idade. O Brasil está envelhecendo. A população brasileira vive hoje, em média, dois anos e meio a mais do que no início da década de 90. E isso é reflexo do aumento da expectativa de vida pelo avanço no campo da saúde e pela redução da taxa de natalidade. Está envelhecendo. Está envelhecendo a passos rápidos. Enquanto os países da Europa demoraram 100 a 150 anos para ter uma população que foi em torno de 7% de pessoas com 65 anos ou mais, para chegar em torno de 10, 12, 13%, o Brasil levou 30 anos. Já chegamos à casa dos 26 milhões e 100 mil idosos no país, segundo o IBGE, e o crescimento foi rápido. Em 1990, eram 9 milhões. Em apenas 20 anos, este número dobrou e ainda pode ficar maior. A expectativa é de que em 2050, seremos mais de 63 milhões de pessoas na terceira idade, isto é, com mais de 60 anos. E esse povo todo aí não quer saber de sombra e água fresca, não. Eles estão cada vez mais preocupados em exercitar, não somente, mas principalmente o corpo. Hoje em dia, chegar aos 60, 70, 80 anos é sinônimo de vitalidade. Acabou aquela história de envelhecer em casa, sentado, vendo TV. O que eles querem e buscam é qualidade de vida. As ideias de ficar aposentado na frente da televisão, tricotando, essa ideia é que está velha, não quem está ali de frente à televisão. Hoje, 75% da população idosa é independente e autônoma e tem plena capacidade de usufruir desse seu direito. O que tem que fazer é realmente adaptar os aparelhos públicos e também os serviços para que realmente mude o paradigma, porque o mais importante para o idoso, já que ele ganhou a expectativa de vida, é manter-se independente e autônomo. Qualidade de vida é isso daqui. Dá só uma olhada, Lago Paranoá, uma tarde linda, dia de semana e folga. Você está achando que essa folga é minha? Olha de que é essa folga aqui, gente. Dona Geralda, 77 anos e é com a Dona Geralda que eu vou conversar, né? A senhora tem mais de 300 medalhas. A senhora perdeu até as contas. Não sabe nem quando que começou a fazer alguma atividade física, lembra? Não, eu acho que foi em 82, não sei como foi não. Deve ser, tem 10 anos, né? Como é que a senhora aguenta ficar aqui equilibrando aqui, Dona Geralda? Você nem eu estou aguentando. Eu já andei, foi longe, porque a água está pulando muito. Hoje está ventando muito, a gente está nesse período de verbo e seca, né? Quando o lago está tranquilo... Ah, é uma beleza, pode até começar. A gente nada de costas, de peito, de borboleta, pedra para cima, pedra para baixo. Dona Geralda, o que a senhora faz? Treinamento de ferro, de musculação. De musculação. Tem os equipamentos em casa. Tem. A senhora gosta de adrenalina. É. Fazer rapé, eu desci nas cachoeiras, asa delta e palapente. Já fez de tudo, Dona Geralda. Já entrei na gruta, gatiano, caí dentro da água. De onde vem esse espírito da senhora? Socorro. Aventureiro. Meu Deus, de pequena, eu sou danada mesmo. Eu falo assim, é mais uma tarefa cumprida, quando eu vou fazer alguma coisa que eu consigo. Diferente da vovó radical, este grupo de amigas procuram uma atividade com menos adrenalina, mas nem por isso ficam paradas. E a professora também é uma jovem senhora, de 72 anos de idade. Por emoção, né? Eu estar passando a algum conhecimento que foi muito benéfico para mim, e encontrar pessoas que são receptivas a esse, a essa, adquirir esse conhecimento. E a dança cênio, para mim, a primeira coisa que eu senti era o contato com a minha alegria. A primeira coisa. Depois eu percebi a questão do ritmo, e ajudou muito a melhorar a questão do ritmo. E depois eu percebi que ela reforçou a minha atenção, a minha concentração, e me ajudou a melhorar a minha memória. E outra coisa muito, muito importante é que a dança, ela é integrativa. Como ela é uma dança de roda, a maioria delas, mesmo que elas sejam em pé ou sentadas, ela é de roda, elas contribuem para integrar as pessoas. Um exemplo na aula de dança é a aluna Lucrécia. Com 85 anos, ela literalmente não para. E o segredo para tanta disposição é cuidar da saúde, que nessa etapa da vida é fundamental. Corro, não tem dor de cabeça, não tem nada. Onde a senhora encontra a disposição para fazer tudo isso? Não, gripo, atividade. É atividade, sem dúvida. Então, eu trabalho direto, né? Pode ser à noite, durante o dia, os plantões. Para mim não tem problema. Sou sempre a mesma. Já falar que eu vivo rindo, eu já nasci dando risada. Eles estão cada vez mais antenados e gostam de conhecer coisas novas. E o Superior Tribunal de Justiça dá uma forcinha para essa galera curiosa aí. Desde 2004, o projeto Sociedade para Todas as Idades já recebeu mais de 8 mil idosos aqui no tribunal. No passeio, eles visitam a corte, passam pelo plenário e ainda participam de palestras. Eu já viajei muito, já vi, mas nunca vi um local. E aqui mesmo em Brasília, nunca vi um local tão lindo, tão maravilhoso quanto este tribunal. O projeto Sociedade para Todas as Idades foi criado em outubro de 2004, né? E desde então, já se vão 11 anos, né? E quinzenalmente a gente recebe grupos organizados, né? De idosos do Distrito Federal e do entorno, né? E por meio dessas visitações, a gente, o tribunal leva a esses grupos assuntos que são do interesse, né? Dessa faixa etária da população, que está cada vez mais aumentando no Brasil. E é só isso que eles querem, direitos, como todo mundo. Direitos à saúde, à moradia, direito à justiça, ao respeito. Qualidade de vida na terceira idade é fazer aquilo que gosta e poder fazer aquilo que gosta. Você está bem consigo mesmo. Antes e depois da lei Antes e depois da lei Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Participe, entre em contato pelo e-mail antes e depois da lei, arroba stj.jus.br E não se esqueça, hein? A sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.